Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Macho Geek na área, eu tô vindo aqui hoje pra falar sobre a bilheteria aí do fim de semana, porque nós tivemos novidades, tivemos a estreia aí do filme Dungeons & Dragons e também nós tivemos o segundo fim de semana aí de John Wick 4, que caiu 62%, será que isso é preocupante? Enfim, nós vamos analisar isso tudo aqui pra entender o que aconteceu, beleza? Mas com todos os problemas, John Wick seguiu no topo aí, como vocês podem ver aqui nessa manchete do site Variety, aqui tá falando o seguinte, Dungeons & Dragons inicia a campanha internacional de bilheteria com 33 milhões de dólares, mas John Wick 4 permanece no topo. Eu não vou ler essa matéria aqui, porque nós vamos conferir os valores atualizados segundo o site The Numbers, beleza? E bem, antes de conferir os valores atualizados com vocês, eu vou pedir pra você verificar a sua inscrição aqui no canal e também o sininho. Isso é muito importante, tem muita gente reclamando que o YouTube tá desinscrevendo aqui no canal, ou então que não tá recebendo notificação quando sai vídeo novo. Então, com bastante atenção, verifique a sua inscrição, verifique se o sininho está ativado pra você ser notificado sempre que sai vídeo novo aqui no canal, beleza? Eu também tenho um recado muito importante pra você que quer e precisa aprender a falar inglês. A B-Way é o curso de idiomas que você precisa pra aprender inglês de uma forma eficaz e rápida. Se você acompanha o canal, você sabe o impacto que os Estados Unidos tem no mundo inteiro, seja culturalmente ou economicamente. Eu mesmo posso afirmar que a maior parte do conteúdo que eu consumo hoje na internet, em sites, canais ou jornais, é norte-americano. Eu tenho certeza que esse idioma hoje é capaz de abrir um leque de possibilidades tanto no campo pessoal quanto no profissional. Afinal, o certificado de um curso de inglês definitivamente agrega em qualquer currículo e pode se tornar o diferencial na hora de disputar aquela vaga tão almejada. Saber inglês se tornou absolutamente necessário nos dias de hoje e é por isso que eu recomendo o curso do professor Jonas Bressan. Jonas Bressan já tem mais de 20 anos de experiência no mercado, tornando alunos fluentes em inglês em pouco tempo. O método B-Way de Jonas Bressan disponibiliza uma plataforma única que agrega um conteúdo de altíssima qualidade, variando entre aulas gravadas, conversação e exercícios que se adaptam à disponibilidade de cada aluno a fim de otimizar o seu tempo. Com um preço bastante acessível, a B-Way é a melhor opção para você que quer aprender inglês fluente, de forma prática e sem enrolação. É claro, no final você ainda ganha aquele certificado bacana de conclusão de curso. Então não perca tempo, assine agora o curso B-Way com o professor Jonas Bressan. O link para o curso vai estar na descrição desse vídeo. Corre lá! Então esse é o curso de inglês da B-Way do professor Jonas Bressan. Aproveite aí que o curso está com 100 reais de desconto, então não perca tempo. Clique no link que está na descrição desse vídeo aqui e tenha mais informações, beleza? E é isso, voltando aqui à nossa pauta, vamos conferir aqui rapidinho os valores atualizados de bilheteria. Aqui está o resumo das cinco maiores bilheterias do fim de semana, segundo o site The Numbers, lá nos Estados Unidos. Em primeiro lugar ficou Dungeons & Dragons com 38,5 milhões de dólares arrecadados. E empurrou o John Wick 4 para a segunda posição com 28,2 milhões de dólares. O filme caiu 62% em arrecadação em comparação com a sua estreia. Em terceiro lugar ficou His Only Sun, aqui em terceiro lugar, com 5,5 milhões de dólares arrecadados. Em quarto lugar ficou Pânico 6 com 5,3 milhões. Em quinto lugar ficou Creed 3 com 5 milhões de dólares arrecadados. Então vocês podem ver aqui um detalhe importante, que Shazam Fúria dos Deuses ficou de fora desse top 5. Então isso está bem engraçado. Esse filme do Shazam aí é um tremendo desastre aí para descer. A gente vai conferir também os valores aqui, só para a gente dar uma risada juntos, né? Mas enfim, começando aqui por Dungeons & Dragons. O filme fez 38,5 milhões de dólares lá nos Estados Unidos. 33 milhões de dólares também nos outros países, somando um total de 71,5 milhões de dólares. Eu vou conferir também aqui o resumo para a gente ver o orçamento desse filme, para vocês entenderem aí. Ele custou aqui 150 milhões de dólares de orçamento. Então é um filme com valor alto, né, cara? De orçamento. E precisa fazer aí entre 300 e 400 milhões de dólares no mínimo para começar a gerar lucro e ser considerado aí um sucesso comercial, que é o que eu sempre digo, né? Então ainda é cedo para a gente falar aqui que esse filme já é um sucesso ou que já é um flop, até porque também não estreou em todos os países ainda, nem aqui no Brasil chegou, vai chegar essa semana. Então vamos aguardar agora as próximas semanas para ver como esse filme vai desempenhar. Ele não vai ter um caminho fácil pela frente, já tem aqui como um grande concorrente de Onyx 4. E também vai chegar aí o novo filme do Super Mario Bros., que será um grande concorrente também. Então vai ter muitos filmes disputando a bilheteria aí no próximo fim de semana. E quem ganha somos nós, né, cara? Porque vai ter bastante opção aí de filmes interessantes para a gente assistir. Bem, vamos lá. Voltando então aqui, vamos conferir agora os valores de John Wick 4, que caiu 62% na segunda semana. Assim, não é uma grande queda no nível Marvel, que já estava caindo nos 70%, entendeu? Caiu menos o John Wick. Mas também é um sinal de alerta, porque como eu disse, nós vamos ter grandes concorrentes aí surgindo a partir de agora. E o John Wick vai ser testado, vamos ver aí o quanto de fôlego, né, cara, terá esse filme nas próximas semanas. Mas atualmente o John Wick está com 122 milhões de dólares arrecadados lá nos Estados Unidos. 122 milhões de dólares arrecadados nos outros países, somando um total de 244 milhões de dólares. Esse filme está indo muito bem na bilheteria. Eu vou mostrar para vocês aqui o sumário aqui com o orçamento do filme, que foi de 100 milhões de dólares. Então, pelas contas, como eu disse para vocês, esse filme já vai começar a gerar lucro. Ele também já tem tudo para se tornar aí o filme mais lucrativo da franquia. E passar o antecessor, o John Wick 3, que era o filme com maior bilheteria. Eu vou mostrar o gráfico para vocês aqui também rapidinho. Esse aqui é o gráfico de projeção da bilheteria lá nos cinemas americanos. E, bem, eu vou comparar aqui com o terceiro filme para a gente ver como é que ele está se saindo. Vou colocar aqui. Vamos lá rapidinho para vocês entenderem. Está aqui o John Wick 3, que é o filme da franquia com maior bilheteria. A gente vai ver aqui as curvas. A linha azul é do John Wick 3 e a linha vermelha é do John Wick 4. Como vocês podem ver aqui, a linha vermelha está maior que a linha azul. Então, o John Wick 4 está saindo melhor do que o antecessor. O filme está com 122 milhões de dólares arrecadados em 10 dias. Enquanto o filme anterior, em 10 dias, arrecadou 101 milhões de dólares. Então, podem ver aí que, em 10 dias, o filme do John Wick já arrecadou 20 milhões a mais do que o antecessor. Então, a expectativa é que, na próxima semana, o John Wick já se aproxime bastante do filme antecessor e que passe também, em breve, a bilheteria desse filme. Não sei qual será o teto desse filme, mas se o John Wick chegar a 400, 500 milhões de dólares, já será um tremendo sucesso aí, né, cara, de bilheteria. Então, eu já assisti esse filme e curti demais. Eu sou muito fã de toda a franquia. Sou fã do Baba Yaga e também do Ken Reeves como ator, como pessoa. Então, assim, eu espero que esse filme aí faça muita grana, que nós tenhamos aí vários projetos ligados aí a essa franquia, beleza? E, para finalizar, vamos rir aqui um pouco e ver o filme do Shazam, como ele está se saindo, né, cara? Porque esse filme já é uma catástrofe histórica para a DC. Essa é a bilheteria aqui de Shazam, Fúria dos Deuses. Ele fez 53 milhões de dólares nos Estados Unidos, 66 milhões de dólares nos outros países, somando um total de 119 milhões de dólares. Isso aqui é uma vergonha, cara. Para vocês entenderem, esse filme custou 125 milhões de dólares de orçamento. O filme custou mais aí que John Wick e fez menos da metade da bilheteria total do John Wick. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Então, cara, é hilário, cara, o que está acontecendo com a DC. Sem dúvidas aí, é um dos maiores flops da história do estúdio. Nós tivemos a chegada aí do David Zazam, né, cara? E eu estava bem otimista, eu pensei que iria organizar e botar a casa em ordem, mas nada disso aconteceu. Essa bagunça aí, infelizmente, também está prejudicando, né, cara? O desempenho do filme nas bilheterias. Assim, o Shazam já não é aquele herói mega popular. Também já não escolheram muito bem o ator que interpretou o Shazam. E para finalizar, nós temos essa bagunça na DC aí, que simplesmente matou do nada o seu universo cinematográfico. Então, cara, para que as pessoas têm algum tipo de hype, né, cara? Para assistir esse filme todo problemático e que não tem perspectiva nenhuma de futuro, né, cara? Então, assim, essa história da Warner com o James Gunn criou toda essa confusão que simplesmente afastou bastante aí as pessoas do cinema. E eu acho que isso prejudicou bastante o andamento desse filme. Mas, enfim, é claro que essa é apenas a minha opinião. E agora eu quero saber a de vocês. O que vocês acharam aí do desempenho do Shazam aí na bilheteria? É um flop histórico aí para a DC? O que vocês acharam também de Dungeons & Dragons? Começou bem, começou mal. O que vocês acham aí do John Wick? Vai superar o antecessor? Vai ser um grande sucesso? Enfim, comenta a opinião de vocês. Eu prometo que eu vou ler e vou responder. E é isso. Se você gostou desse vídeo, não saia antes de deixar aquele like e se inscrever no canal. Ative o sininho, comente a sua opinião. Isso é muito importante. Quanto mais você interagir com esse vídeo, mais a plataforma ajuda na divulgação. Nós também estamos em todas as redes sociais. Instagram, Twitter, Twitch, Rumble, Facebook e mais. O link para nossas redes vai estar aqui na descrição desse vídeo. É claro que nos dias de hoje é muito importante que você nos acompanhe em várias plataformas para a gente tentar burlar a censura. E se você quer e puder, claro, apoiar o canal, nós temos um LivePix. O link também vai estar aqui na descrição. E junto você pode deixar uma mensagem que eu vou reagir lá no Stories do Instagram. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. E até o próximo. Valeu! E aí Tchau! 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 Tchau!